Porto 360 Patrocínio Rumo Apoio Modal GR T2S Tecnologia Prefeitura de Santos Apoio Institucional Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O tema desta semana é o impacto da pandemia na tripulação dos navios aqui no Brasil e ao redor do mundo. E para isso, recebo o Marcelo Nery, que é presidente da FENAMAR. Marcelo, obrigado pela tua presença, consegui um espaço aí na tua agenda para estar aqui com a gente no Porto 360. Que honra te receber aqui. Eu que agradeço, Anderson. Eu acho que faz tempo, né? Estou com saudade de vir ao teu programa, esse projeto aí sensacional que você tem. A gente sempre está à disposição de você. Como eu costumo dizer, este é o espaço da nossa sociedade e também da comunidade portuária para debater a maior joia que nós temos na nossa região, o Porto de Santos. O segundo convidado desta semana é Hudson Carvalho, especialista em desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas. Hudson, obrigado pela tua presença aqui para que a gente possa debater esse tema tão importante, não só para a nossa região, para o nosso país, mas também para o mundo do modo geral. Obrigado, Max. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com você, com o Marcelo também. E um agradecimento especial e a atenção dos nossos telespectadores que nos acompanham, não só a comunidade portuária, mas de uma forma geral, a sociedade santista tem muito interesse nesse veículo de informação tão bom, de informação e de qualidade. Que tem trazido a discussão de uma maneira tão racional e tão bacana. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Para a gente iniciar o nosso debate, eu quero já perguntar diretamente para o Marcelo em relação à questão do crew change, né Marcelo? A gente sabe que existe a relação de troca de tripulação nas embarcações, ou seja, você tem tripulantes em determinadas embarcações que estão rodando aí pelo mundo, aportam aqui no Brasil, em outros portos também, e precisa necessariamente trocar essas tripulações. Como é que ficou isso em tempos de pandemia? Você pode fazer um resumo geral dessa atividade especificamente, que é bastante preocupante, Marcelo? Legal. A gente falava do teu programa sensacional, esse projeto aqui. E por que o teu programa é muito bom, Max? Eu queria fazer esse comentário primeiro, antes de ir para o tema em si. Você traz para a luz o telespectador, o teu telespectador, que ele, às vezes, está no escuro, né? A gente acompanha o teu programa, o teu programa, ele é muito bom, porque muita gente não vive do porto, né? E, às vezes, algumas pessoas que vivem do porto, elas não estão especificamente no tema em si, né? Então, traz para a luz, para ficar sabendo tecnicamente do assunto. Olha só como a questão do tripulante é importante, né? O que acontece para o telespectador ficar ciente sobre isso? Com a pandemia, o Covid-19, o tripulante, o marítimo, o abói, ele ficou confinado. Ficou confinado. E traz todas as questões mentais, psicológicas, da pessoa ficar confinada a bordo, mesmo depois do contrato terminado, às vezes, muito tempo depois do contrato ter terminado. Então, está lá a bordo, sem desembarcar, navio atracado no porto, mas também sem retornar para as suas casas, né? Como é que está essa situação hoje? Era mais ou menos aí, estimado pela IBO, Organização Internacional Marítima, 400 mil tripulantes marítimos ao redor do mundo, confinado. Hoje, estima-se que 200 mil tripulantes, já melhorou bastante, também é um número da IBO, né? Por que que melhorou? Porque houve aí um conjunto de ações, de organizações, entidades internacionais, a IMO, a própria ONU, o Departamento de Relações Humanas dentro da ONU, né? Com a IMO, com outras entidades internacionais, a própria FONASBA, que a FENAMAR, ela está ligada à FONASBA, que é a entidade de agentes marítimos mundiais, junto com o Chip Brugas, fazendo, então, um pacto global de conscientização junto à cadeia de suprimentos, né? Uma cadeia de abastecimento, para que essa cadeia de abastecimento global fosse perante aos seus governos, dos seus estados, dos seus países, e que esses países, então, os seus governos se conscientizassem do quê? Que o tripulante, como o agente marítimo, como operador portuário, como o trabalhador portuário em geral, tem uma característica essencial, né? Como profissional, de essencialidade. Sim. Ou seja, não é só o aspecto de... da humanidade em si, o cara está confinado a bordo por conta da pandemia, mas também a questão de segurança, né? Claro, sim. Porque ele está envolvido com a navegabilidade do navio, o navio entrando e saindo, e a questão também da operacionalidade da carga, né? Então, a carga, ela está sendo operada no porto, a carga e a descarga, e o tripulante, o marítimo, ele está envolvido com isso também. Então, eu chamo a atenção até para o Brasil, o que o Brasil fez em relação ao marítimo, a tripulação está confinada. Se eu bem me recordo, a questão já de maio de 2020, o Brasil, ele teve ações para que as medidas, os protocolos de saúde, obviamente respeitando os protocolos, o tripulante, ele fosse repatriado. Então, ele saísse para o... depois do seu término de contrato, ele fosse repatriado, desembarcasse e partisse para a sua casa. O Brasil, os outros países ainda estão com dificuldade em relação a isso. Então, foi uma posição de vanguarda, foi uma posição vanguardista em relação a outros países, né? Essa é a posição atual. É, a posição atual, mas a gente sabe que logo após estourar a pandemia, vamos dizer, desta maneira, uma série de tripulações ficaram, evidentemente, confinadas dentro dessas embarcações. E eu fico imaginando, quero levar essa informação ou esse questionamento para o Hudson, né? Você está em outro país, não tendo nenhum tipo de suporte confinado dentro do navio, dentro de uma pandemia mundial. Na questão organizacional, né? Como é que as empresas, de alguma maneira, podem dar suporte a esse tipo de tripulação? E falando no mundo, né? O Marcelo falou aqui no Brasil, Hudson, quero trazer o mundo também. A gente sabe que a gente tem a ONU, tem a IMO, a gente tem uma série de entidades que fazem parte aí desse conglomerado de ações que devem ser tomadas, evidentemente, até propriamente a Organização Mundial de Saúde, em relação a essas tripulações. Mas o que o mundo está fazendo em relação a esse ponto especificamente, né? Porque o trânsito de pessoas, de uma maneira ou de outra, ele está limitado, né? Ou muitas vezes proibido, como propriamente o Brasil está proibido de circular em uma série de países. O que as empresas estão fazendo, Hudson? E o que o mundo está fazendo em relação a isso? Perfeito, Marcos. Você veja, o Marcelo estava falando agora de 200 mil pessoas, né? Se você considerar que nós temos... Muito expressivo, né? Muito, muito expressivo. Muito. Se você considerar que nós temos aí cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores envolvidos nessa indústria, no mundo todo, nós estamos falando de um sexto de toda a população que faz esse tipo de atividade. Quer dizer, é algo significativo. Agora, o que as empresas têm feito, e isso de uma certa forma não difere muito do que as empresas marítimas e, enfim, toda essa cadeia de produção, o que eles vêm fazendo não diferem muito do que as demais empresas vêm fazendo. O que acontece nesse mercado é que essas medidas são intensificadas, porque o problema de estar confinado dentro de uma embarcação por tanto e tanto tempo potencializa o problema. Claro. Então, quais são os caminhos de solução? São vários, mas alguns mais, vamos dizer, mais importantes para que seja chamada a atenção. Então, dar ao tripulante a condição de se comunicar com a sua família através da tecnologia. Isso alivia muito o problema, saber o que está acontecendo lá do outro lado com os familiares e amigos, etc. Dar toda a informação possível, dizendo, senhores, o quadro está assim, a situação está sob controle, melhorou, piorou, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, dar toda a informação. E terceiro, cuidar, e isso muitas empresas, mesmo fora desse mercado, vem fazendo, cuidar da saúde mental dos colaboradores, dos tripulantes, nesse caso em particular. Porque há essa situação, vamos dizer, numa posição limite, ela pode chegar ao ponto de gerar suicídios. Sem dúvida. Que é algo que já encontra registro. Nós tivemos pelo menos quatro nesse período. Quer dizer, a situação é muito séria pelos números, mas individualmente é uma situação seríssima. Qualitativamente, quantitativamente, é uma situação seríssima. E as empresas devem intensificar pelo menos essas ações. Mas dar ao tripulante, vamos dizer, cuidados com a sua saúde mental, dar a ele toda a informação possível sobre o problema em si e dar a condição de se comunicar com a família. Isso tem sido feito no mundo? Tem sido. Você tem acompanhado? As empresas, de uma maneira ou de outra, vêm dando todo esse suporte necessário para a tripulação de todas essas embarcações ao redor do mundo? É impossível dimensionar quanto está sendo feito e quais estão fazendo ou não. Mas o fato é que as que estão fazendo, e são muitas, elas têm usado pelo menos essas três medidas. Por várias razões. Primeiro, porque elas são eficazes. Segundo, porque são de custo relativamente baixo. Quer dizer, é fácil implementar e sem muito impacto na organização como um todo. Mas, sim, eu diria para você que hoje a maioria das empresas vem tomando esse tipo de iniciativa. Marcelo, eu quero continuar nesse lado humanitário, se você me permitir. Vou até pedir para a produção colocar imagens de uma situação que me marcou bastante. Foi a imagem do capitão da Costa Cruzeiros, no qual ele colocou a bandeira do Brasil ali no Passadiço, na ponte de comando. Agradecendo principalmente aqui o Porto de Santos e o nosso país por todo o suporte que foi dado naquele momento de pandemia. Porque a gente estava em meados de março e a gente estava na temporada de cruzeiros, a gente sabe disso, né? Estourou a pandemia e ninguém sabia o que fazer, né? Muito navio ficou fundiado aqui na Barra de Santos, aguardando algum tipo de decisão, né? Voltaria, não voltaria. A pandemia vai se estender, não vai se estender. E eu sempre me coloquei no lugar das pessoas. Aprendi isso até pelo lado da gestão, né? Toda vez que a gente quer tomar algum tipo de ação, a gente precisa se colocar no lugar da pessoa para saber se aquilo, evidentemente, vai afetar de alguma maneira. E eu me coloquei, aquilo me tocou bastante. Ver aquele comandante colocando a bandeira brasileira ali, ou seja, agradecendo. Eu me coloquei na situação de que imagino eu estar num país como a China ou, não sei, ou a Índia ou o que quer que seja, né? E estourar uma pandemia mundial, eu longe de casa e sem nenhum tipo de suporte. Eu fico imaginando o que o ser humano sente em relação a isso. Você falou que o Brasil está tomando ações em relação a esse lado humanitário. O que na prática está sendo feito para dar suporte a essas tripulações internacionais que aportam aqui nos portos do Brasil? Como eu falei, eu mencionei esse pacto global das entidades, dos órgãos internacionais, né? Então, você pega aí a ONU, o departamento de... o clamor humanitário desse departamento dentro da ONU, né? Junto com a IMO, junto com a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, eles têm um documento, inclusive, se você entrar até no meu LinkedIn, né? Tem um documento de 20 páginas em que essas organizações internacionais, em conjunto, tem esse documento de due diligence, que você faz esse clamor para a cadeia de abastecimento logístico internacional, de comércio exterior, para que esses entes privados, eles façam um clamor humanitário para os seus governos, né? Fazendo esse pedido de conscientização desse aspecto humanitário que você estava comentando, né? E é interessante você comentar do Brasil, porque o Brasil, além de ter tido essa conscientização de flexibilização das normas, né? Para que o cliente, depois do término do contrato, possa retornar para a sua casa. Então, está havendo a repatriação, né? De um cliente podendo, está voltando para as suas casas. O setor de... o Conselho Nacional de Imigração do Brasil também, ele tomou algumas medidas interessantes dentro dessa flexibilização, como, por exemplo, a prorrogação dessa... de uma nova CID, carteira de trabalho, que entraria em vigor e só traria mais confusão ainda para esse tipo de... viria... já teve uma recente prorrogação, que vai ficar para 2022, né? Então, hoje em dia você tem o Simans Book, que seria a carteira marítima, uma espécie de identidade do marítimo, e isso ficaria anulado, e teria essa nova CID, que seria uma carteira marítima nova para os tripulantes, que... o Conselho Nacional de Imigração... Então, agora essa nova carteira que está valendo a CID, que são emitidas pelos países, que são os países mais... que produzem mais tripulantes, né? Tailândia, Filipinas, Paquistão... Então, esses países, em época de pandemia, seria muito difícil você estar emitindo essas novas carteiras CID. Então, o que ficaria mais complicado ainda já tem o confinamento. Então, você ter mais essa... Então, foi uma outra medida de flexibilização dentro dessa questão humanitária que a imigração brasileira tomou para prorrogar isso para 2022, né? Isso foi importante também, né? Hudson, deixa eu voltar com você, naquele número que você me colocou, você falou em 200 mil tripulantes que estão nessa situação. Saiu até um artigo agora recentemente, eu acompanhei um artigo da Imo, falando da situação dessas 200 mil pessoas que estão hoje confinadas ao redor do mundo. Na tua percepção, tem solução dentro da pandemia? Ou seja, a pandemia continua, né? A gente está vivendo ainda a pandemia do Covid-19. Ou essas pessoas têm que se habituar com essa condição? Ou seja, elas vão ficar confinadas mesmo até o fim da pandemia? É. O número já melhorou, como o Marcelo citou, né? Já chegou a... Esse número já foi algo em torno de 400 mil. Hoje se aceita em um número em torno de 200. E por si só já é um número difícil. Mas você imagina o tipo de convivência, né? E como ela pode potencializar o problema. Você está falando de pessoas de nacionalidades diferentes, hábitos alimentares, culturas, religiões diferentes. Obrigados a viver de forma confinada. O termo confinado por si só já é péssimo, né? Dentro de um lugar fechado, de dimensões relativamente pequenas e tal. E eu vejo muitos relatos de... Você me permite fazer um parênteses? Eu acho que você foi muito cirúrgico no que você pontuou, né? Para quem tem a possibilidade de viver com outras pessoas de outras nacionalidades e outras culturas, eu tenho relação, por exemplo, com holandeses e americanos, né? Israelenses também. Fruto dos meus negócios. E a cultura, Hudson, por isso que eu digo que você foi muito cirúrgico, é muito diferente de um país para o outro, né? Você tem que ter a habilidade de saber lidar com a cultura de cada um, né? Ou seja, o holandês tem um jeitão de ser, né? O americano tem uma outra percepção de mundo. O israelense nem se fala, né? Ou seja, cada qual com a sua especificidade e convivência. Está confinado, né? Eu acho que é um conflito cultural gigantesco que você precisa também se habituar, né? Parabéns pelo teu comentário. Eu acho que você foi bem cirúrgico no que você colocou. E quando a convivência é espontânea, ela é muito positiva, faz com que os dois lados cresçam. Isso é perfeito. Agora, a obrigatoriedade aqui é o problema. Mas você tem a rotina, né? Exato. Dentro desse... E você tem que tocar o negócio, né? Claro. E óbvio que as empresas e as lideranças, né? Eu creio que a gente tem a oportunidade de falar nisso mais tarde, mas elas também olham para a tripulação e dizendo, escuta, esse camarada está aqui dentro, não pode trabalhar porque não há o que fazer, não há movimento, mas não pode sair. Quer dizer, você percebe que tudo parece que dificulta ainda mais o dia a dia que já por si só já é... Bem difícil. Já é dificílimo, né? Bem difícil. Mas, enquanto nós não tivermos uma condição de vacinação, vamos dizer, que se estenda a esse público, eu não creio que haja a solução, não. Então, eu acho que a alternativa será uma dessas que você colocou, esperar a vacinação mesmo se normalizar, se normalizar e ao máximo possível estender essa vacinação até eles, o que talvez seja uma alternativa que se encontre. Ora, se nós estamos falando de 200 mil pessoas, são países aí que tem aí uma maior presença dentro desse povo, dessa população confinada, que tal se nós contribuirmos com uma certa quantidade de vacinas, quem pode mais, etc. E é completamente factível mapear essas pessoas, como você mesmo falou, e o Marcelo falou... Tentar vacinar essas 200 mil, que é indiscutível. A gente está lidando com essas questões da priorização da vacinação e é bastante complexo, né? A gente percebe que prioridade é um problema bastante grande no nosso país, né? A gente enfrenta isso roteiramente e a pandemia veio a potencializar muito isso, não só no Brasil, mas também no mundo de um modo geral. Marcelo, deixa eu te fazer um questionamento, porque a gente fala de problema, mas aqui no Porto 360, perdão, eu gosto de abordar sempre as oportunidades, né? A gente sabe que essa questão da troca de tripulação, ela é um negócio, né? Ou seja, ela é uma prestação de serviço. Esse modelo, ele pode, de alguma maneira, ser melhor impulsionado dentro do nosso país e ele é um modelo econômico que pode ajudar a fomentar a economia aqui da nossa região e por quê, Marcelo? Não, não tenha dúvida. É claro que respeitando todos os protocolos sanitários, né? Por conta da pandemia, o Covid-19 e tudo mais, mas você confinando a tripulação a bordo, você perde... Porque a gente está falando aqui do Covid, né? Tem toda a questão do respeito à saúde, a questão da segurança que você tem em relação à pandemia, mas a gente também tem que ter o olhar com relação a toda a problemática que a gente vai ter na situação econômica do país, né? E todos os países, né? E a gente já vai ter aí grandes problemas aí pós-pandemia. E a questão da troca de tripulantes é um braço a mais que você tem com relação ao comércio local, né? O desembarque, a troca, a repatriação desse marítimo, desse tripulante, ele movimenta o comércio local, né? Então você tem passagens aéreas, passagens domésticas, passagens internacionais aéreas, você tem a questão da hospedagem dos hotéis, você tem a questão de gastos com alimentação, você tem a questão dos restaurantes e todo o comércio de compras que esse tripulante faz no local. Então, é tudo que movimenta no entorno portuário que esse tripulante tem. E aí falando só do trânsito dele, se a gente for falar só da repatriação para ele retornar para a sua casa, já é um comércio em si, né? Então, sim, a resposta é claro que é um ganho econômico, uma oportunidade econômica. Hudson, falando de pessoas, a gente tem aqui alguns paradigmas dentro do nosso país, toda vez quando a gente toca nessa questão da mão de obra, principalmente com a relação comercial, ou seja, faturamento e assim sucessivamente, a gente tem uma série de implicações, principalmente cultural, levando para o lado cultural. A gente acha que vender mão de obra talvez possa ter uma série de impactos, o que na verdade é uma prestação de serviço. Esse tipo de prestação de serviço é uma excelente oportunidade para recolocação, principalmente dentro do mercado. Quem está interessado a entrar nesse segmento, entrar nesse mercado, tem que estar preparado para esse tipo de situação que o Marcelo acabou de apontar, ou seja, está distante da família, está evidentemente se locomovendo ao longo do país, e assim sucessivamente, isso afeta de alguma maneira psicologicamente as pessoas, principalmente você que é especializado na gestão de pessoas e estrutura organizacional, ou seja, a pessoa tem que fazer algum tipo de preparação específica na tua visão? Tem sim, além de todas as questões técnicas que envolvem o trabalho a bordo, nas diversas modalidades de trabalho, precisa estar preparado sim, porque mesmo fora do ambiente de pandemia, e vamos pegar aqui talvez o nosso negócio mais próximo, que a gente conheça melhor, que são os cruzeiros, são temporadas de meses, seis meses, oito meses, em que o camarada fica realmente distante da família, a maior parte do tempo embarcado, com pouquíssimas exceções de tempo, de períodos em que ele vai em terra, desce em terra para alguma atividade na cidade. Então essa é uma preparação que é bastante importante, é a maior razão de desistências, as pessoas muitas vezes são convidadas para uma segunda temporada e dizem, olha, não vou porque eu não tenho condição de ficar longe de casa, da família e tal. É a primeira causa de desistência. E a segunda é para o trabalho em si, porque o trabalho é extenuante, são muitas horas de trabalho normalmente, não é uma jornada como a gente faz aqui, oito às dezoito, das nove às dezessete, é uma jornada que se estende muito tempo, dentro de um dia. Você tem turnos, você tem que estar habituado a trabalhar em turnos, 12 por 36, o que quer que seja. O que torna o trabalho mais extenuante ainda. Então não é um trabalho qualquer, mesmo fora da época de pandemia, há uma preparação psicológica, sim, importante e necessária para ser feito antes. O pessoal de turismo também tem um perfil mais jovem, então às vezes fica mais afetado ainda por essas condições. Diferente do marinheiro que já tem um pouco mais de idade, que vai porque foi a primeira opção, ele vai porque quer ir, porque gosta da vida no mar, porque gosta daquele meio ambiente todo e tal. Então são, vamos dizer, públicos um pouco distintos entre uma indústria de turismo e de carga. e esse tipo de situação ou oportunidade de emprego. Veio algo à mente aqui, Hudson, essa questão do confinamento, eu estou bastante impactado com essa situação, afeta a produtividade da tripulação, o fato dela ficar confinada em virtude da pandemia? Qual é a sua percepção? Sem dúvida nenhuma que afeta, sem dúvida. E eu diria que pelo menos por duas razões, pelo estresse em si, que é indiscutível, mas também porque as relações de trabalho mudam nesse período. Nós não estamos falando de um navio que está operando normalmente, alguns estão, mas a maioria não está operando normalmente. Ou seja, além do confinamento, há um período de ócio muito grande. Ele fala, bom, o que tem para fazer aqui nesses dias? Não tem muita coisa. Bom, então essa combinação é uma combinação explosiva, né? Claro. Para a pessoa que está sob essa situação em si, e para o restante do contexto ali. A liderança tem que ter uma forma, vamos dizer, uma maneira apropriada de lidar com isso, e de tratar essas questões. Quer dizer, há um todo um contexto que potencializa. Imaginando a área de... O Departamento de Recursos Humanos dessas grandes corporações, o quanto deve ter atuado ao longo dessa pandemia para poder dar todo o tipo de suporte necessário. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, passa e passa muito rápido, principalmente quando o debate é de altíssimo nível como esse. Mas antes disso, eu quero fazer um questionamento para o Marcelo. Marcelo, você falou em relação à CID, a gente sabe que existe essa condição de controle da imigração. E a CID vem-se agora, dia 15 de junho, né? Como é que está a renovação disso, principalmente para as tripulações aí, das embarcações de um modo geral? É, então, foi recente... Recentemente foi prorrogada novamente, né? Então, o Conselho Nacional de Imigração, ele prorrogou novamente para 2022. Então, o que está valendo ainda é o Simans Book. Simans Book é um documento para o marítimo, que é o que estava valendo, né? O que é importante, então, essa é a situação atual, né? Simans Book é o documento aí que ainda está valendo desses países que emitem as carteiras, que são as identidades dos tripulantes. O que é interessante, o que eu colocaria aqui, é que talvez aí a imigração poderia se prevalecer da ajuda do agente marítimo, né? O agente marítimo, ele é o profissional que tem toda a capacidade de interlocução com os armadores, né? Aquele que tem as informações necessárias. Não é o agente facilitador desse processo todo? É o agente facilitador desse processo, porque qual é o problema? É a ilegalidade da imigração de pessoas no país que, porventura, não sejam tripulantes ou... E o agente marítimo é que tem todas as informações na mão, que faz a interlocução com o armador, que envia o seu funcionário ou o seu terceirizado para buscar esse tripulante no aeroporto, né? Que tenha acesso à documentação, como, por exemplo, lista de tripulantes ou outros documentos que vêm do armador, que está tendo contato com esse navio antes do navio chegar no porto. Então, o departamento de imigração, ele pode ter o agente marítimo como um parceiro, um agente facilitador, independente se é o Simans Book, ou se o Conselho de Imigração vai aguardar mais ou vai prorrogar ainda mais para ter a CID, né? Se, eventualmente, eles realmente consideraram a CID por conta da OIT. Foi a resolução 185 da OIT, que agora vamos ter a resolução 185 da OIT como documento que a gente acha que é melhor que o Simans Book. Mas, independente de tudo isso, nesse interim... É a entidade que domina, né? Que tem o conhecimento de todos os protocolos e processos, né? A entidade domina isso. Porque se o problema é a gente detectar se esse tripulante é realmente tripulante, a gente trabalha com um agente facilitador que tem condições de nos dar essa veracidade do procedimento. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa, mas eu tenho o Hudson aqui, eu não ia deixar de fazer esse questionamento para ele, até porque você tem acompanhado por 360 e sabe da minha preocupação, principalmente da recolocação das pessoas, fruto da pandemia que a gente está vivendo nos dias atuais. Hudson, as posições, as funções, principalmente, pós-pandemia, elas irão mudar em virtude desse mundo disruptivo que a gente está vivendo? Qual é a tua percepção, fruto da experiência que você tem? Eu diria que elas continuarão mudando. A gente já vinha num movimento de transformação da mão de obra portuária. O mundo do trabalho vive uma transformação enorme. O mundo do trabalho portuário é ainda maior. Isso vai continuar, vai acelerar, sem dúvida nenhuma. O Fórum Econômico Mundial diz que até 2030 deve haver uma renovação de mais de 65% das condições, não das condições, mas dos títulos de cargos de trabalho. Ou seja, 65% do que será o trabalho do futuro ainda não é conhecido. Uau! Provavelmente, os nossos filhos trabalharão em coisas que nós ainda não sabemos o que serão. Então, esse é um caminho sem volta, primeiro. Não dá para esperar. Vamos voltar como era no passado. A pandemia acelerou ainda mais esse processo. Automatização de funções é algo que a gente pode esperar com muita tranquilidade e que normalmente assusta. a automatização vai diminuir o número de empregos. Não é verdade. Onde os processos de automação foram bem implantados, o que ele conseguiu produzir como efeito foi uma qualificação da mão de obra. Se perdem trabalhos braçais e se ganham postos de trabalho cerebrais. Muito mais nobres. Mas, óbvio, há necessidade de buscar a qualificação, sem dúvida nenhuma. Empresas têm feito um belíssimo trabalho nesse aspecto. As entidades têm feito um trabalho impecável nesse aspecto também. Mas há necessidade de cada um dos afetados, de cada um dos trabalhadores afetados, buscar essa qualificação também. Desaprender o que sabia e dizer que nós estamos vivendo um mundo novo e eu preciso buscar alternativas novas de trabalho. Deixamos de ter uma relação paternalista para ter uma relação reativa? Eu acho que esse é o modelo. Ou seja, as pessoas precisam reagir a esse mundo disruptivo. Eu acho que essa é a tendência natural. Só para encerrar, deixa eu me estender um pouquinho mais. Vou fugir da pauta, como eu sempre faço, até em virtude do relacionamento que eu tenho com os meus convidados. Marcelo, a gente conhece, você é especialista em coaching, a gente sabe disso, né? Nós conhecemos o perfil do profissional portuário em 2030? A gente já tem essa visão? Ou seja, a gente precisa descobrir ou a gente já conhece o perfil desse profissional, como o Hudson falou, lá em 2030? Qual é a tua percepção? Em um minutinho. Pergunta complexa, hein? Mas pegando esse gancho, esse link do Hudson, eu acho que a gente vai ter um profissional mais voltado para essa parte mental, né? Eu acho que a automação vai trazer essa necessidade de uma mentoria, né? Uma mentoria dentro das empresas que vão colocar essa parte de inteligência emocional mais em jogo, né? Então, a inteligência emocional vai fazer com que as pessoas tenham, saiam um pouco da parte técnica, do hard skill, né? E venham um pouco mais para o soft skill, né? A parte mental, a parte imaginativa, a parte criativa, né? A parte de inovação. Então, eu acho que o profissional do futuro, não só na parte portuária, na parte de logística, de comércio exterior, enfim, a nossa parte aqui, mas em outros segmentos, a questão da criação da imaginação, dos soft skills, a capacidade de relacionamento, né? E aí vem a mentoria mais integrada, não só a mentoria no business, no negócio, no técnico, mas uma mentoria com a visão mais holística, né? Olha, você vai... Não vai olhar só a esfera profissional, vai olhar a esfera da família, a esfera individual, para dar essa condição, para dar esse suporte, que às vezes a família não dá, a universidade não dá, o cara já vem quebrado, e a gente tem, os líderes têm essa responsabilidade de lidar, né? O profissional do futuro é esse profissional com uma mentalidade mais de crescimento e menos fixa, né? Essa é a minha opinião. Felizmente, como eu disse antes, a gente chegou ao final do nosso programa. Deixa eu agradecer ao Hudson, aqui pela presença juntamente conosco. Hudson, você tem um conhecimento muito vasto, e eu quero que fique aqui o teu compromisso, para que você esteja na temporada do POR 360 com a gente, principalmente nessa relação organizacional, relação de pessoas, que a gente sabe que é tão importante, e é uma situação que a gente vai passar por uma série de transformações. Muito obrigado pela tua presença aqui. Conte comigo, obrigado pelo convite, e já conte comigo, como eu disse, para os próximos. Vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês, obrigado. Obrigado, foi um prazer estar com você também, Marcelo, e obrigado aos nossos telespectadores, que sempre nos acompanham. Marcelo, meu presidente, sempre bom ter você aqui juntamente conosco, você que sempre acha um espaço aí para que a gente esteja junto, debatendo o setor portuário, você que é um incentivador, principalmente, dessa questão de qualificação, mentoria, de coaching também, eu acho que você devolve para a sociedade tudo aquilo que você aprendeu ao longo de anos dentro da tua profissão. Parabéns pelo teu trabalho, e obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, já estava com saudade aqui de vir contigo. Eu que agradeço, estar podendo contribuir aí, teus telespectadores. O teu programa é sensacional, e agradeço ao UTS também, tem tudo a ver aqui, o UTS está conosco hoje, e te agradeço aí, excelente programa. Sem sombra de dúvida. Eu vou ficando por aqui, mas deixando uma reflexão para você. Soft skills, hard skills, ou essential skills. Está aí uma boa oportunidade de pesquisa para você. Um forte abraço, e até semana que vem. Porto 360 Patrocínio Rumo Apoio Modal GR T2S Tecnologia Prefeitura de Santos Apoio Institucional Apoio Institucional Apoio Institucional Obrigado.